Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece, eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia, quando você encosta na batalha, você sabe que você sobe pra detonar o oponente, não é? E não tem carícia meu mano, o bagulho é que eu quero ver, quero ver sangue, e hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha mais uma vez, mano, pra quem quer saber o que esse vídeo acrescenta na nossa vida, a gente não tá aqui à toa, Deus ajuda quem não decora. Obrigado, obrigado, tamo junto, é nóis É, fico offline, porque eu olho pro céu e hoje é chuva de punchline, ó esse, cê sabe que eu não mando mal, isso é natural, hoje contra o cante é temporal, é chuva de freestyle, eu sou favela, isso daqui é baile, geral vai levanta umbrela, cê tá entendendo, então você não me afeta, porque a previsão de hoje é rima na certa É isso mesmo, porque eu sou incrível, sou hip hop de verdade, levanta umbrela que eu levanto nível, cê sabe bem, meu mano que cê não anima, levanta sua umbrela, eu tô cuspindo rima, cê tá cuspindo rima, eu sou MC, te mando barras e nem é umbrela academy, cê tá entendendo, essa aqui é a fita, porque eu sou louco pro seu jogo enquanto você apenas vai, isso dá um pouco, é o que eu te receito, se você me manda barras eu faço treino de peito, aê, eu te mato e é sem... Não causa sua tragédia, é, não causa a tragédia, cê ficou no chão, engraçado você faz analogia ao camaleão, parece a nova geração sem amor, finge que é camaleão, tão tentando mudar de cor Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando e fazendo meu serviço, eu sei meu parceiro, que o rap é preto, mas todos os representantes se agregam, cê é do gueto, se agrega, cê é do gueto, se agrega, cê é preto, se você estudasse e se consideraria preto Mas tá tranquilo, por isso cê é um moleque, não é mais o Breno de Black, fodeu, é o Breno pro Black É o Breno pro Black, cê morou a morar a ver, eu sou o que eu quiser e não o que o Breno quer Na moral, fusão, eu sou próprio muita treta sem a sua opinião É, é o que o Breno quer, com essa opinião sua, cê ficou na sola do meu pé, se embranquecendo, isso não é verdade, não é o que o Breno quer Quem quer isso? É a sociedade A sociedade? Por quê? Você é um remédio Nunca falha, sentimento, nunca falta, mas eu investigo o teu talento, que eu sou Jack Peralta Por isso que agora no verso cê salta, eu falo de cultura, foi cultura, pra mim nunca falta Então, agora vai morrer comprometer, você disse do fogo que país em Brasa não é Ceilândia Realmente cê fez do fogo em Brasa, o Lino Bombô fazendo fogo em Brasilândia E agora cê já sumiu, eu quero o seu fogo de design em Brasil, agora você não entendeu o que funciona, é aí que trazer uma árvore e soluciona Cê tá vendo como hoje cê não quis se propagar, pra todo fogo que tem, nasce um bombeiro pra apagar, entendeu? Como é que é? Cê fica sem, o bombeiro caralho é o filho do Aquaman O filho do Aquaman é o Aqualete, e pelo visto ele vem com pouco rap Agora você quer apagar, eu sou fogo que nunca apaga, Jesus que sempre vai incendiar Eu tô vendo o fogo que nunca acaba, e eu tô vendo a mensagem que você propaga Mas o teu fogo apagar, não significa que você teve amor paterno, ou que ele era eterno Amor paterno eu nunca tive em casa, mas aí eu tive lá no chão de Brasa Eu vou mostrar como é que faço a correria, e hoje eu ensino meu filho, eu tenho minhas cria Eu não tive amor paterno, nem um materno, eu tive que viver o céu e a vida entre o inferno Mas sabe o que eu aprendi num talento oratório? É que nem sempre a minha vida foi um purgatório E a vitória hoje eu quero, vou enterrar seu corpo, pra mim se é um peso morto E vai ser na rua dos poucos, no número zero Primeiro assim, pra se entender, se essa rua fosse minha, ela teria R.A.P Seria ladrilhado e me aceitinho o diamante, só não seria mais uma porra do meu sangue Hã, uma porra do seu sangue, na intercessão Se essa rua fosse minha, isso ficava ladrão Se essa rua fosse minha, não tinha corrupção E os polícia não matava, fugindo os meus irmãos Pegou a vida, não tá ficando, sigo tranquilo na cena Você vai me enterrar, arrumando o problema Você é da rua dos bobos, eu sigo na improvisada Mas é menor de quebrada da casa que não tinha nada Não tinha teto e nem parede Depois das oito, passava sede Você não entendeu? Então não breca Mas se acabar a água, depois das oito, tomar banho de calheca O curandês é tudo junto com o medita São fêmeos malditos, me olhando de longe Eu me entendo, não pode pá Porque essa vida é muito sublime, pra quem me entende O Kamehamehima ou o Kamehamehá O Kamehamehima ou o Kamehamehá Eu sei o Kamehiki que mastiga e cê não vai matar Ha! Assunto é Goku, cê sumiu Fala da minha zima, truta é mais de oito mil Sua zima é mais de oito mil, só que ninguém viu Você se achou um Pius, mas só que cê não tá bem Então cê vai ter que respeitar a barba de Mestre Kamehameh Com postora de Osaru e careca do gínero Ha! E careca do gínero Esse cara só morre, ele não manda bem Cê sabe por que que eu falo pra tu Vai ter que aguentar a raiva do Vendito e a força do Goku É a força do Goku, rira de Madibu Só que cê não entende que sua rima não é rara Pra mim cê achou que é o Madibu Pupurupu Então faça sua fusão agora com o Potara Ha! Eu fiz uma fusão Quando eu me juntei e matei esse fusão Sabe por que que eu vou te matar? Eu que sou Madibu Que eu tô falando que eu vou te mastigar Nunca vai me mastigar, essa é a verdade Se eu morder meu braço Eu recebo grandes poderes de um chocolate E não tem paixão Me falaram sobreviventes Será mesmo que você é um demônio? Ou será que tá na crise adolescente cheio de hormônio? Tá vendo que a parada? É papo conto Eu quero ver hoje estar o hip-hop do meu corpo Tô cheio de hormônio Eu tô pronto para queimar o sonoro não Por isso que eu tenho habilidade O melhor ensino de movimento pode mudar a cidade Cê vai mudar a cidade Quando deixa suas mentiras e começar a falar a verdade Ele acha que é demônio demais Porque fuma cigarro, bebe vinho e briga com os pais Você não tem um cigarro? Cê não tem um cigarro Cê vai me dar as merda pra caralho Entende? Que o universo consome Fala mentiras sobre mim Não vai te fazer um sujeito homem Irmão, não se te atradasse Por que você fumando Mas é como se fumasse Porque o seu cristal ficou atrasado Não fuma mais falando com essa cara imalcançada Porque eu trapo o dia inteiro, pai No seu local você pudesse A sua casa sempre cai Entende? Que nós se incomodamos Falando da minha vida sem problema Não clau que isso Cê por vir é foda A loja da main street Tem um cara falando que matou o rei do tanque Eu acho que ele tá bêbado Ou chapado Toda vez que infectou doni Cê sabe que perdeu sangue Eu não sei se não sabe que a gente não é mestre Você só fala de uma batalha Amigo eu entendi tudo isso Por isso que é a ceia No final das contas Essa é a santa ceia Sua vida é falar da vida De um cara que odeia Eu não entendo como é a sua Sabe por que que agora mano não é mestre E no fim das contas a gente tá no ES Vai falar do Johnny lá no Grita Podcast Ah 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 Demorou Johnny, Johnny eu tenho conduta Já que você pegou o celular Alô Johnny vem aqui buscar a sua puta Pelo amor de Deus Demorou eu tenho compromisso Não sabe por que que você não é uma puta Porque tem que ter muito mais respeito pra ser isso Johnny eu vou ligar pro Johnny Então nessa agora fica a dica É que o Chamo chegou na batalha Se o torno do cara Johnny ele ainda não me esqueceu Só pica Você nunca volta Eu te garanto meu mano Que eu vou embora sozinho Não tenho escolta Se é pra ser Akira eu sou Toriyama Corra no caminho da serpente Depois você volta Você falou que não trouxe escolta Se o filme o assunto é filme Acho que eu sou o Star Wars O espaço tem frotas Minha língua até trava Volto de novo eu falei nas palavras Até porque eu sou Homem-Aranha Seu Homem-Lilelo Não é o menino larva Não sou o menino larva não Eu sou o menino que escreve letras Quem eu nunca vi O Lulo te tornou tão Lulo Voltou pra sua casa E veio borboleta Pega o peso da escopeta Por isso esse é o bate-volta Eu já falei que ando sozinho Que Star Wars não é sobre ter escolta Não é sobre ter escolta Eu vim aqui te incentivar Sinceramente eu não quero nem saber Tu vai me dizer Sabe que eu não minto Tua mãe Que fica no meu pau Calma, calma Aí ela já pede pra apertar o cinto 1, 2, 3, 2, 1 Veio pra caraca Calma, calma Tá ligado que tu não é bom A melhor foto que você tem É quando tu nasceu Lá no ultrassom Tchau, tchau Calma, calma, calma No ultrassom Mas tá ligado que agora tu se esconde Sua foto do ultrassom O médico falou Ué, a outra parte tá onde? Não vai me gastar Eu vim aqui te incentivar Se você me gastar Felizmente eu vou te aloprar Riem mais em Quando tu nasceu Teu pai correu Diferente de mim A melhor poste de larga da noite Diga meu mano Não viva só de hipocrisia Você a menina que roubara livros Anne Frank Pode pai Então rimem E que me filmem Eu sou a menininha de vermelho Não fingi um filme do Silver Pra roubar O cara que salvava os judeus E eu falo sobre dores, amores, temores Os seus e os meus Pra você Você me seguir Você não entendeu Que essa é a ironia? Eu sou o cara que bate a claquete e dirige Escreve o roteiro E faz filmografia E faz filmografia Mas sou um roteirista E minha vida é freestyle E olha nos espelhos Mano eu sou um filme Cruz de pós Não depende da decadência Os aparelhos Eu montei o meu filme Você é o Spielberg Engraçado doente O filme de Spielberg Era Open Army Três segundos pra bombar Na sua frente Mas muita calma Antes de gritar Pesquisem e movam Porque se pesquisar Se saberia que Open Harmer Não é do Spielberg É do Nolan Isso você vai ter que estudar Pegue livros na estante Espoeirado Enquanto assiste a internet É que eu confundi Você não gostou Qual que é a situação Mano eu só mudei o filme Emendei o outro O nome é adaptação Tem mais uma Porque você não tá no caminho Tá vendo o flowzinho de fada Te mata e já escuta o sininho Então pega o sininho Independente do que você fala Minha experiência de acertar da nuca Pra mim você parece o Peter Pan Porque você só ganha na terra do nunca Na terra do nunca Tá ligado mano Como que eu te faço Se é voltar pro ventre Eu tô realmente na terra do nunca Eu não Vira adulto e cê morre sempre Sabe o que que acontece de hoje Cê perdeu E não adianta falar Que você confia em Deus Cê não entendeu Eu não entendi Porque não me explicou Porque você nunca foi inteligente Tá vendo de novo O flowzinho de fada Arrancando sua mente Eu sou a fada do dente Porque meu verso é bacana Por isso cê para na lama Eu tô tipo sua mãe Botando em você aí Embaixo da sua cama E mais em 3, 2, 1 Tá bom Você quer me falar Que você é a fada do dente E agora você ficou triste Tá bom É a fada do dente Mas o que não existe Então agora eu posso pensar Porque eu quero sair E pegar uma parada Por isso que eu tô te tirando Agora tá perdendo Tire da jogada É realmente na sessão Tenho rima e improvisação Não existe na fada O coelho da páscoa Desculpa e o papai noel também não Porque eu tenho esperança Calma, calma, calma Sabe que eu não me desespero Me ajudem Pra não tomar O mais assim Ah, não vai ser não Cê sabe que agora Eu chego na sagacidade Nós tá em época de Olimpíada E você é o maior hater Da Rebeca Andrade O bagulho é muito doido Eu rimo tranquilão Cê sabe que agora Eu sou comum A Rebeca Andrade faz no solo Tu tem que ir pra pista Lá de Fórmula 1 Calma aí Calma aí Tá ligado A rima dispara No papo de Olimpíada Você é profissional Sabe que não é vara Já eu Na corrida de cadeira Ah, tá ligado Cê nem tá no meu nível Eu ia falar que você faz E assalto na vara Mas você saltar é impossível O bagulho é muito doido Mano, tranquilão Cê sabe na batalha Eu mostro que eu sou sagaz Eu só vou te respeitar O dia que você chegar E dar um mortal pra trás É a nossa trilha sonora Salve, salve, quebrada Aqui quem tá falando é TH Para mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas Mais elaboradas Que nós podemos elaborar Pra você Que você vai descendo aquele like Pra bater aquela meta De um milhão Uma coisa que sempre está presente Nas batalhas É a comédia E a comédia Às vezes ela precisa ser estudada Quantas vezes que você não mandou Aquela piada Piu Foi olhada assim e falaram Não, esse moleque tem que ser estudado O vídeo de hoje é isso Os MCs que tem que ser estudado